Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo desse canal. Eu espero de coração que vocês estejam bem. Eu vou trazer aqui um aviso de grande importância. Todo cuidado é pouco nesse momento. Então, essas orientações vão ajudar você. Então, não se esqueça de compartilhar para ajudar outras pessoas. E ao final desse vídeo, se vocês tiverem alguma dúvida, basta deixar comentários para eu poder voltar. Vamos lá direto ao assunto. Vocês conhecem a Dataprev, que é a empresa responsável por todas as informações que existem dentro do INSS? Exatamente isso. As pessoas não dão um real valor às suas informações. As pessoas estão recebendo e-mails, estão recebendo mensagens de WhatsApp com situações em que oferecem-se serviços de advocacia, oferecem-se empréstimos consignados. Isso já é um crime. Então, se você recebeu também a oferta de adiantamento de algum pagamento, de atrasados, isso é crime. Exatamente. Vocês estão sendo vítimas da violação da lei de proteção de dados. Qualquer contato que seja feito com você, seja por telefone ou aplicativos de mensagem, que não sejam do seu interesse, ou seja, você não tenha buscado isso, não seja do seu advogado, isso é crime. Bloqueie imediatamente esse número e até mesmo, se possível, desligue essa ligação. E se você tiver advogado, já entre em contato com o seu advogado, você pode estar sendo vítima de um crime. Por que eu estou falando isso? O Instituto Nacional de Seguro Social e a Empresa de Tecnologia e Informação Previdenciária Dataprev, eles foram condenados a indenizar uma aposentada moradora de Juazeiro do Norte por vazamento ilegal de dados pessoais. As pessoas não valorizam as suas informações pessoais, o seu telefone, o seu e-mail, o seu CPF. As pessoas não imaginam a importância de terem asseguradas a sua proteção desses dados. Conforme essa sentença que foi dada, que foi proferida pela Vara da Justiça Federal, a mulher teve informações privadas fornecidas de forma indevida a instituições financeiras logo após obter a sua aposentadoria. Isso foi em 2021. Desde então, ela passou a receber ligações diárias e constantes de bancos e correspondentes bancários para oferecer empréstimos consignados. Só lembrando aqui que você pode hoje estar bloqueando a questão de empréstimos consignados de forma mais fácil através do site ou aplicativo Meu INSS ou indo até uma agência do INSS pessoalmente para estar bloqueando isso. E mais, a proteção dos aposentados e pensionistas é tão grande que é proibido qualquer contrato desses serviços através de ligação telefônica. Então, o contrato de empréstimo com desconto em folha de pagamento de aposentado, pensionista, assistente social, aquele que vem pela assistência social, ele não tem validade nenhuma se for feito apenas por uma ligação telefônica. Além das chamadas, as tentativas de contato também aconteciam para essa senhora aqui em questão, uma aposentada, por meio de mensagens de texto SMS e por um aplicativo de diálogo instantâneo. Aqui nós temos, por exemplo, o Telegram, o Message, o WhatsApp, que é mais popular. O processo, no processo, a aposentada afirmou que nunca forneceu dados pessoais para bancos, ou seja, para instituições financeiras. Ela nunca forneceu, ela mesma aqui, afirmou no processo que nunca forneceu informações pessoais para instituições financeiras. E argumentou ainda que, durante os contatos telefônicos, tomou ciência de que os bancos sabiam previamente de que a disponibilidade de margem financeira para a contratação em crédito, essas informações, justificou a aposentada, só poderiam ser concedidas de conhecimento das informações que foram fornecidas de forma voluntária. Ou seja, somente se ela buscasse para a instituição para fornecer essas informações de forma voluntária, o que não aconteceu. Então alguém levou essas informações. Vou dar um exemplo clássico para quem tem uma experiência pequena, trabalha em escritório de advocacia desde 2005. Muitas das vezes, o advogado não recebeu a decisão da justiça de que a pessoa ganhou aquele processo, e que ganhar não significa receber, mas que houve a ordem judicial para a implantação imediata do benefício, para que a pessoa comece a receber, geralmente, uma antecipação de tutela, o que significa que mesmo antes de acabar o processo, a pessoa começa a receber o benefício do INSS por uma ordem judicial, o que não significa que essa pessoa está aposentada, vai receber o benefício, porque se ainda não houve o trânsito julgado, não houve o trânsito, ou seja, o fim do processo, podem haver outros recursos, pode ser que essa pessoa não ganhe, não tenha direito nem atrasado, e as pessoas, infelizmente, por falta de informação, elas acabam até cobrando o escritório ou o profissional que querem receber o crédito, sendo que o processo ainda existe muito trabalho pela frente. Mas a questão aqui é outra, a questão é, infelizmente, seja na justiça ou dentro do próprio INSS, criminosos fornecem informações pessoais para instituições financeiras, e começam a entrar em contato com esses clientes oferecendo crédito. Consequentemente, os advogados, os profissionais, começam a receber ligações dos seus clientes, cobrando um movimento do seu processo. Só que tem um detalhe, aquela decisão da justiça só tem validade a partir do momento que ela é publicada no Diário Oficial da União. Então ela só se torna oficial quando o advogado recebe essa informação direta da justiça. Então, muitas das vezes, nós não recebemos a informação que já consta de instituições financeiras. Ou seja, de uma forma criminosa, eles compram essas informações pessoais, sendo que nem o advogado do processo foi avisado de forma oficial de que aquele pagamento será efetuado. Resumindo, a pessoa nem recebeu o dinheiro ainda, nem recebeu a carta do INSS, o advogado nem foi avisado de que haverá o crédito, e os bancos já estão cobrando. Então, algumas situações, vou dar um exemplo bem claro aqui, teve gente que não recebeu, devido a recurso do INSS que foi acatado pela justiça, imediatamente, esse processo acabou seguindo para um tribunal superior, e a pessoa tinha recebido ali o comunicado de que iria receber, me ligaram aqui falando que eu estou aposentado, aposentado, e isso não aconteceu. Então, muito cuidado. Somente informações oficiais, através do Diário Oficial da União, e que serão passadas pelo profissional que toma conta do seu processo. Então, toma cuidado. Essas informações, justificou a aposentada aqui nesse caso, só poderiam ser conhecidas das instituições se fossem fornecidas de forma voluntária. Ou seja, ou o INSS deu essas informações, ou a justiça, alguém falhou nesse momento. Na sentença, o juiz apontou que existem indícios e provas suficientes de que as informações, ou seja, os dados foram vazados de forma indevida. No caso em questão, resta claro que os réus, o INSS, e a Dataprev, empresa responsável por todas as informações do INSS, dispunham dos dados pessoais da autora aposentada, e que o vazamento de tais dados deu por ação dos demandantes, o INSS e o Dataprev. Com efeito, não se observou a segurança que qualquer cidadão esperaria ao buscar a concessão de um benefício previdenciário, concluiu o juiz. Agora imagina só, você que pensa que está seguro pelo INSS, o INSS está vendendo as suas informações. Uma situação que poderia ser bem pior, porque o governo anterior queria privatizar a Dataprev, ou seja, jogar na mão da iniciativa privada todas as informações dos brasileiros. A decisão desse processo foi proferida com base na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, que está em vigor desde 2018. É importante destacar que um elemento essencial da LGPD é o consentir, ou seja, o consentimento do cidadão é a base para os dados pessoais para que possam ser tratados, ressaltou aqui o juiz nessa decisão. Pelo vazamento ilegal das informações dessa aposentada, o INSS e a Dataprev foram multados em R$ 5 mil, exatamente foram multados em R$ 5 mil a título de indenização por danos morais à aposentada. Além disso, o juiz determinou que os órgãos interrompam imediatamente o fornecimento de dados pessoais da mulher e a empresa ou pessoas físicas sem o devido consentimento. A decisão cabe recurso, é claro. Então fique atento, fique atento aí, porque infelizmente as suas informações estão sendo tratadas como moeda nesse momento. todas as suas informações pessoais estão sendo vazadas. O INSS se protege dizendo que não faz esse tipo de função, mas vocês estão vendo aqui essa prova, o INSS é a Dataprev, condenados a indenizar a aposentada por dados vazados. Essa situação se deu aqui em 2023 de uma ação resultada lá de 2021, em que a pessoa começou a receber várias ligações telefônicas e teve também mensagens SMS oferecendo empréstimos logo após ela ter sido aposentada. Então muito cuidado. Situação muito comum também, pessoas que estão prestes a receber dinheiro da justiça começam a receber uma série de ofertas de antecipação de dinheiro. Isso não existe. Como alguém vai antecipar um crédito para você sem que você tenha prejuízo? Não é verdade? Então levou qualquer tipo de vantagem, você pode ter ciência de que alguém está passando alguém para trás. Se você receber mensagens por WhatsApp, principalmente mensagens SMS ou mesmo ligações telefônicas, comunique o seu advogado imediatamente. Você está sendo vítima de golpes, você está sendo vítima principalmente de criminosos que estão aqui. É a lei de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados que garante que você tenha as suas informações asseguradas, a não ser que você forneça essas informações. Então muito cuidado. Fica aqui a dica para vocês. Está gerando até indenização. Esse aviso é de grande importância. Todo cuidado é pouco nesse momento em que as pessoas infelizmente estão tendo acesso às nossas informações e daqueles que deveriam estar protegendo as nossas informações. As instituições públicas, as instituições do governo. Nem são instituições privadas. O próprio governo infelizmente tem pessoas de mau caráter que vendem as nossas informações. Então cuidado. Recebeu qualquer tipo de ligação se não está tendo vantagem nenhuma em relação a isso. Procure a justiça se for o caso através de advogados. procure as instituições de proteção ao crédito PROCON da sua cidade da sua região. Vou ficando por aqui. Aviso foi dado. Está gerando até indenização. Daí tamanha a importância das suas informações pessoais. Às vezes você não dá importância para o seu nome para o seu CPF e veja bem está gerando até indenizações. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo. Se você ainda não é inscrito ou não é inscrito aqui no canal já aproveita essa oportunidade inscreva-se agora ative o sininho das notificações você não vai pagar nada por esse trabalho informativo que eu faço há anos que já ajudou milhões de brasileiros e brasileiras. Fiquem com Deus um forte abraço não esqueçam de compartilhar o vídeo no seu Facebook na sua lista de amigos do Telegram na sua lista de amigos do WhatsApp para que essa informação possa chegar para outras pessoas que não tenham esse conhecimento e elas possam se utilizar disso da melhor forma possível eu conto sempre com a ajuda de vocês eu espero ter ajudado até o próximo vídeo se Deus quiser até o próximo vídeo até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau